Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, cumprimento a mesa diretiva, os nobres pares, público que nos honra com a sua presença aqui e quem nos acompanha pelas redes sociais. Só que suba essa tribuna aqui, para lembrar que nesse segundo domingo de maio, que foi ontem, dia 12, comemoramos o Dia das Mães, mas o Dia das Mães eu acredito que não é só um dia, é todos os dias. E feliz daqueles que têm as suas mães ao seu lado ainda, eu, no meu caso, tenho a minha mãe ao meu lado ainda, e ontem, ou de passar o dia todo com ela, porque o amor de... Às vezes os filhos, eu sempre falo, dez filhos não cuidam de uma mãe, mas uma mãe cuida de dez filhos. E eu digo isso, meus 47 anos, a minha mãe, sempre que precisei dela, ela estava ali do meu lado, e até hoje, sempre que preciso estar ao meu lado. Às vezes eu fico quatro, cinco dias sem falar com o meu pai, mas a minha mãe, eu falo com ela todos os dias. Então, todos os dias, quando eu chego em casa, ou eu saio de casa, ela mora a minha vizinha, ela fica cuidando até o horário que eu chego em casa, para vocês terem uma ideia. Já sou casado e emancipado, mas às vezes eu chego tarde e falo, você chegou tarde em casa ontem, não é, filho? Então, a gente sabe que o amor de mãe é incondicional. E nesse dia de ontem, foi um dia muito triste também, para aquelas pessoas que não têm a sua mãe ao seu lado, mas também os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. quantas pessoas ficaram sem suas mães naquela tragédia? E assim, vice-versa. A dor maior da vida, eu sempre falo, é uma mãe enterrar um filho. E lá no Rio Grande do Sul, está acontecendo isso, vice-versa. Tanto filho enterrando a mãe, como mãe enterrando filhos. Então, deixo aqui, em nome da minha mãe, expresso a todas as mães de Guaíra, de toda a nossa região, que esse dia de vocês sejam como é orado todos os dias. Que cada um, com a sua bênção, possa respeitar a sua mãe todos os dias e levar em consideração todos os conselhos que é dado por elas. Na quinta-feira, eu estive fazendo uma... Juntamente com o nosso vice-prefeito de Iliar de Oz, estivemos fazendo uma visita ali no Rancho Alegre ao empresário de fora da cidade, o senhor Osvanir, que está investindo ali em piscicultura. E até brinquei que ele falou assim, eu não trabalho com a piscicultura, eu trabalho com a tilápia-piscicultura. Então, o produtor de tilápia é um grande empresário que está acreditando no município de Guaíra, está apostando no município. Só para vocês terem uma ideia, ao final desse projeto dele ali, junto com esse que ele tem em Guaíra e o que ele tem em outros municípios, ele sozinho produz 300 toneladas de tilápia mês. Então, muito obrigado, senhor Osvanir, por estar acreditando no nosso município de Guaíra, por estar investindo no nosso município. Tenho também aqui, que não posso deixar de falar, de agradecer a todos os guairenses, pela empatia, pelas doações que foram feitas. Estive acompanhando de perto ali na Praça do Caxias, os materiais, os produtos, principalmente, água mineral chegando para enviar a esse povo. Nesta época, se usa muito a internet, isso acontece muito fake news, mas o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é gravíssimo, e precisamos, sim, continuar unidos e munidos, levando o nosso apoio, botando o nosso Rio Grande do Sul nas nossas orações, para que possam reconstruir aquilo. Porque todos nós sabemos que reconstruir uma cidade não é fácil. O Rio Grande do Sul, podemos dizer, que durante os próximos 10 anos vai estar em reconstrução, até que se chegue ao momento de agora. Então, essa empatia de todos os guairenses, eu agradeço imensamente, e dizer que, acima de tudo, somos brasileiros, somos paranaense, e somos guairenses, e temos empatia pelo nosso povo e pelos irmãos do Rio Grande do Sul. Seria isso as minhas palavras. Desejo a todos um bom final de dia, que todos tenham uma semana abençoada.